Amigas, manda uma campanha geral para chegar 15 mil inscritos Quero chegar essa meta de inscritos que está recebendo essa placa do Youtube Já deixa o like aqui em baixo Já deixa o like aqui em baixo Deixa o like aqui em baixo, 100 mil likes Trazer esse vídeo aqui para vocês Comenta aqui em baixo qual a ideia de vídeo que eu vou estar gravando mais para vocês Vou estar lançando o vídeo para vocês Dois vídeos cada semana 10 horas da manhã e 10 horas da noite Vou estar gravando Vou estar fazendo esse vídeo Mostrando esse túnel aqui da área Depois vou mostrar para vocês O túnel pelo cimento Então eu vou mostrar para vocês o túnel pelo cimento ali E aqui vamos começar aqui Aqui da área As paredes da área Ela vai pintar tudo Essas paredes da área aqui vai pintar tudo Aqui das paredes da área Que vai pintar tudo Que eu vou pintar aqui das paredes da área Que eu vou pintar Que eu vou pintar aqui das paredes da área Mas assim Vou fazer tudo isso Que eu vou fazer isso Aqui pela parede da área Tem um pouco precisando pintar a parede daqui da área Aquele espaço ali vai pintar ainda Tem um pouquinho Não pintou ainda Mas que vai pintar ainda Tem todas essas paredes aqui Essa aqui vai pintar também Aqui do lado vai pintar Do lado de cá vai pintar também Agora ele vai pintar também Essas partes daqui também Que vai pintar também E vai pintar também Essas partes também Essas partes aqui E aqui Essa parte que já pintou Essa parte aqui Que eu mesmo O que eu mesmo pintei Que eu mesmo pintei Ali tirou Uma planta Que estava ali Que estava ali Tirou ela Para eu pintar ali E aqui Aqui para cá Aqui para cá Não pintou ainda Aqui essa parte Não pintou ainda Mas Mas que eu vou pintar Essa parte também E aqui Aqui vai tirar Aqui vai tirar Esse negócio aqui Para eu pintar também E vai tirar Esse negócio aqui As panelas Para As panelas As panelas Vai tirar tudo daqui Para eu pintar Essa parede aqui E o tanque vai ficar O tanque vai ficar também E vai tirar Esse rodo também E aquela parte Essa parte daqui Aquela parte dali Que eu falei Dali Que vai pintar ainda Daqui Essa parte Daqui Só essa parte Só Dessa Dessa parte ali Vai pintar ainda De cá Tem um pouco De tinta aqui Tem um pouco De tinta aqui E Aqui eu Aqui Só essa Só essa parte aqui Que eu pintei Que vai pintar Esse murinho aqui também Essa parte do murinho também E aqui Da cozinha Daqui Vai quebrar tudo Aqui Aqui vai quebrar tudo Aqui vai ser Essa reforma Daqui Que vai fazer Uma coisa aqui Que eu não sei ainda Mas em breve Que eu vou mostrar Aqui Vai quebrar ainda Aqui Vai fazer uma coisa Aqui No Essa parte aqui Em breve Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui Eu vou mostrar Pra vocês Em breve No próximo vídeo Que eu vou mostrar É Aqui Aqui Essa parte Que vai quebrar Essa parte aqui Em breve Que eu vou mostrar Pra vocês Ali Aquela parte Aqui Essa parte Vai Essa parte Vai quebrar Essa parte Em breve Eu vou fazer um vídeo Mostrando aquela parte ali E aqui Do tanque Aqui Aqui do tanque Vai ficar a cozinha Vai tirar o tanque Aqui Essa Esse espaço aqui Esse espaço aqui Tirando O tanque Vai ser a cozinha Vai Aqui Essa parte Que vai ser a cozinha Aqui Vai tirar Esse tanque aqui Aqui no lugar E aqui Vai ser Um negócio Em breve Que eu vou mostrar Pra vocês E também Que eu quero Falar pra vocês Que Da forma Da forma Da forma Da área Da forma Da Da forma Da área Que ela vai Pintar Da forma Da área Ela vai Fazer Essa Que eu mostrei Pra vocês O iturno O iturno Pela A área As paredes Vai pintar ainda As paredes Vai pintar ainda A parte Da parede Não pintou Não pintou ainda Mas Em breve Não É A parte Da parede Vai pintar ainda Vai pintar ainda A parte Daqui Já pintou Só 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 aquela Parte Só aquela Parte Daqui Vai pintar ainda Do tanque Vai Também Vai pintar Também E ali Aquele espaço Ali Que eu pintei Aquela Aquela Parte Aquela Aquela A parte Dali O que eu Falei pra vocês É O que eu Falei pra vocês Que Ali na cozinha Ali vai Quebrar tudo Ali Só vai Quebrar Só aquela Parte Ali Vai Quebrar Só aquela Parte Ali E ali Vai Fazer Uma Coisa Ali Que Ali Vai Vazer Uma Coisa Ali Que Vai Ser Em Breve Que Eu Vou Mostrar Pra Vocês No Vídeo Do tanque Dali Vai Ser A cozinha Vai Só Aquele Espaço Ali Vai Ser A cozinha Que Mais Vai Tirar O Tanque Vai Quebrar O Tanque Vai Vai Quebrar O Tanque Vai Quebrar O Tanque Inteiro Pra Vai Quebrar O Tanque Inteiro Pra Fazer Vai Quebrar O A Cozinha Lá Vai Vazer A Cozinha Lá Aquela Parte Do Tanque E Vai Tirar Aquelas Coisas Do Tanque Vai Tirar Aquelas Coisas Do Tanque Vai Tirar Aquelas Panelas Ali E Vai Tirar Também A Mangueira Vai Tirar A Torneira Dali Vai Quebrar Todos Parte Do Tanque Ele Vai Fazer Uma Cozinha Ali E Ele Vai Ficar Aquele Espaço Ele Vai Ficar A Cozinha Que Eu Quero Falar Pra Vocês Dar Forma Da Área Dar Forma Da Área É Vai Pintar Ainda Eu Vou Pintar Ainda As Paredes Que Eu Vou Mostrar Pra Vocês Eu Vou Pintar Ó Eu Vou Estar Fazendo Isso Toda Hora Estar Fazendo Isso Todo Dia Pintando A Parede Da Área E A Parede Da Área Vai Ficar Muito Limpo A Parede Da Área Vai Ficar Muito Limpo Vai Ficar Muito Limpo A Parede Da Área E Vai As Cor A Cor Da Tinta Vai Ser Branco Vai A Parte Ó A Cor Da Tinta Vai Ser Branco A Cor Da Tinta Vai Ser Branco Vai Pintar Essa Parede Aqui Vai Pintar Essa Parede Aqui Tudo Aqui Vai Fazer Essa Forma Da Área Aqui Vai Tirar Aqui Da Área Vai Tirar As Coisas Da Área Vai Tirar Cadeira Vai Tirar Essa Mesa Aqui Vai Tirar Essas Flores Da Minha Avó Aquelas Vai Tirar Aquelas Flores Da Tudo Também Da Garagem Vai Pintar Também Toda Parede Da Garagem Vai Pintar Também Da Parede Da Garagem Ela Tá Eu Formado Que Vai Fazer Essas Coisas Da Parede Da Garagem É Na Parede Da Garagem Vai Pintar Inteiro A Parede Da Garagem E Da Aquela Muro Ali Dali Da Minha Avó Ali Tá Caindo É Aquela Parte Do Muro Ali Vai 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 Arumar Ela Vai Arumar Ela E Vai Arumar Aquela Parede Ali Que Tá Caindo Que Eu Mostrei Esse Tone Aqui Que Eu Falei Um Pouco Aqui Pra Vocês Quero Iniciar Esse Víde Pra Vocês Quero Iniciar Esse Víde Aqui Então Inscreve No Canal Ative O Sino Para Notificações Para Sempre Enviar Esses Vídeos Novos Pra Vocês Manda Manda Pra Todo Mundo Pros Amigos Pros Amigas Manda Pra Geral Pra Jogar 500 Mil Inscritos Já Deixa O like Aqui Embaixo Comenta De Like 100 Mil Like Trazer Esses Vídeos Aqui Pra Vocês Comenta Aqui Embaixo Qual A De Vídeo Vou Estar Gravando Mais Pra Vocês Vou Estar Lançando O Vídeo Pra Vocês Dois Vídeos Cada Semana 10 Horas Da Manhã E 10 Horas Da Noite Beleza E Assim Não Dois Vídeos Cada Semana 10 Horas Da Manhã E 10 Horas Da Noite 10 Horas Da Noite E Vou Mostrar Ainda Aquele Espaço Do Cimento Que Eu Vou Mostrar Pra Vocês Da 10 horas Inscreve No Canal Ative Sino Pra Notificações Manda Pra Todo Mundo Manda Pra Geral Pra 500 Mil Inscritos Gente Por Favor Mês De Maio Vai Ter Só Vídeo Legal Só Vídeo Bacana Só Vídeo Bacana Então Por Favor Ajuda Esse Canal A Crescer Manda Apoio Manda Apoio Pro Canal Pra Crescer Manda Apoio Pro Canal Esse Canal Crescer É Isso Que Eu Falei Pra Vocês Aqui Tudo Pra Inscrever No Canal Deixar Like Compartilhar Comentar Que A ideia De Vídeo Tá Trazendo Mais Mais Pra Vocês E Assim Então Um beijo Pra Vocês Tamo Junto Valeu E Manda Pra Todo Mundo É Nóis Valeu Um beijo Pra Vocês Valeu Tamo Junto É Nóis